Essa música eu quero dedicar ela pra um batera que é incrível, um batera que eu amo, admiro pra caramba. Jorginho Saavedra, é o nome da música. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Fica fácil com você aí, ajudando a bater Ao contrário, ao contrário Passa aquele outro ar Aquele lentinho que a gente dobra no final A gente dobra isso A gente dobra no final 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 Vai virar um DVD de música latina Gruves latina A gente dobra no final 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 A gente dobra no final